Oi Youtube, antes de começar o vídeo eu vou fazer um negocinho, mano Vou fazer um negocinho, mano Eu vou estar falando errado, vai, bora, bora Ui, ui meu Deus do céu, eu vou morrer Mano, calma aí, para de falar aí, mano Calma, mano Beijo, 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 beijo É, eu sou raro Ui meu Deus do céu, ui A galera já está tentando mandar Ui, ai mano Eu vou morrer, ai Então galera, bora começar o vídeo agora Então, bora começar o vídeo agora Galerinha E antes de começar o vídeo Daquilo, mano, meu Deus Tô morrendo de jeito até agora Antes de começar o vídeo, obrigado galerinha Chegamos aqui, a meta, mano 150, mano Mas tem uns 151, mano, valeu aí Inscrito, valeu aí, mano Tem umas pessoas aí que eu mando salve Salve para o Luciano, mano Que ele mandou eu falar isso, mano Porque, é, mano Ele é o Luciano, o pegador lá, mano Da sala, mano, tá Beleza O Vitor Lá da minha sala, tô bem O... Maicon E esses daí são os que comentam lá, galera Gabi, assim Manda pra isso, assim A Gabi, mano, que comenta E os outros lá, mano Que eu me esqueci um nome O Dano Descarga Então, bora Obrigado aí, mano Tô felizão, mano Com os 151, mano Valeu aí Então, bora começar o vídeo agora Mano, eu vou jogar esse jogo aqui, mano Não Ah, não começou não Bora, galera Game Over Mano, eu não sei o nome desse jogo, mano Mas eu vou pegar e botar aí, mano Com o jogo de dinossaurinho Eu sou um dinossauro Bora ver quantos metros, mano Mano, eu tava jogando esse tanto, mano Calma, eu resolvi, mano Faz esse vídeo para vocês aqui, mano Que eu tô com a posição de 1442, galera Então, galera Mano, eu não consigo falar e jogando, mano Eu juro, não consigo, mano Aqui, galera Então, no momento, eu vou ficar calado, galera Porque eu tenho que se concentrar Mas será que no final, mano, desse jogo Mano, eu sei como é o final desse jogo Calma Deixa eu perder o que eu falo, mano Como é o final desse jogo Fico calado aqui, mano Mas é porque Eita Mas é porque Tem que se concentrar, galera Oi Tem que fazer o dever de casa Mano, essas armas, mano Dá um ódio, mano Eu não tô vendo a posição, não, mano No computador é mais fácil, galera Lá no... Tô jogando som Aí, mano Mano, eu vou falar... Ó, calma Mano, eu vou falar um negócio Quando fica de noite Mano, fica foda, mano Mas quando fica de noite Se... Se... Só... Não sei se acontece com vocês, mano Mas quando acontece comigo É dar um bug, mano Aí, é Dá um bug no meu cérebro, mano E eu perdo, mano É porque eu já sou acostumado agora, mano Mas dá um bug assim, mano A imagem assim, galera Dá um bug na imagem, galera Opa O outro foco, mano Sou foda Oi Mano Sou profundo Mano, se joga esse jogo aí, mano Olha, mano Uau Mano, pra... Eita porra, mano Tá rápido agora Mano, pra você jogar esse jogo É só você desconectar lá do... Calma aí, galera Uau, mano Sou profissional, mano Uau, mano Consegui, mano Mano do céu, mano Mano Vou falar como é o final desse jogo, mano Mano Não tem final, mano Porque eu... É... Eu vi no YouTube, né, mano No vídeo lá Que o cara botou pra passar Retém rapidão Ele foi, mano Ele foi, mano Quando atingiu, acho que nove mil, mano Ou mais pra lá, mano É... Volta tudo por zero, mano Esse jogo, mano Esse jogo é bugado Mas o dinossaurinho Sou o dinossauro Mano Um cacto Três cactos O que que é isso, mano? Um Três Toma dois Três Mano, o que eu estou fazendo aqui, mano? Da minha vida Porque se eu correr aqui, mano Posso morrer, mano Esses cactos O que eu fiz da minha vida, meu Jesus? A vontade de... Mano Por que, mano? Eu fiz o que eu fiz aqui, mano Por que, mano? O que que eu fiz, mano? O que que eu fiz? Ó, mano Mano Por que, mano? O que... O que esse jogo faz, mano? É só pra divertir as pessoas? Com demência, mano? Com demência? Não sei, mano Dois, mano Cactos Mano Precisa de socorro, mano Não posso nem virar, mano Por que, mano? Por que se... Mano Mano Mano, vou falar agora Quem é retardado de um bicho que vai... Ele pode voar Ele voou para o chão, mano 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 Aí, mano Você pode ver, mano Se você jogar, mano Você vai ficar com um buginho, mano Na cabeça Eu pulo por cima, mano Mano Eu tô com demência, pô Então, galera O vídeo foi esse, mano Eu queria mostrar esse jogo, mano Mano Tá, dá um bug geral, mano Mano Eu dou um ódio, mano Não será esse jogo, galera Isso é Que é só pra passar o tempo, mano Que eu tô sem fazer nada, mano Que eu faço vídeo Quando eu tô sem fazer nada E eu sou Então, valeu, galera Dá um like aí, galera Dá um like Compartilha com seus amigos E valeu, galerinha do YouTube Então, no próximo vídeo Nós te vemos, galerinha do YouTube E se inscreve no canal Galera Mano Um jogo foda, mano Que eu joguei, mano Mano, veja aí, mano Faz Porra, mano Faça maratona do Ria Pok Maratona, mano Mano Mano, o vídeo ficou foda, mano Foi o dos Ah, mano Me esqueci o nome, mano Ah, mano Me esqueci Mas veja aí, galera Faz maratona aí Mano, curta, mano Se inscreve aí, mano Divulga pros seus amigos, mano Dá like Faça tudo Mas se inscreve Dá like aí, mano Divulga pros seus amigos Se inscreve no canal Ria Pok Mano, eu vou morrer Escreve, mano Bagaça tudo, mano Aqui, mano Deixa eu ver uma coisa Pra bagaça aqui, mano Você pega o treca do seu computador Ai Batei na cara aí Ai, caraca Mano, tem um mês quebrado Porque eu fico com ódio, mano Porque o meu videogame queimou Eu não tenho nada pra fazer Eu sou vagabundo Não faz nada Então, valeu Não sei se é vagabundo Mano, seja um guaxinim, mano Aqui faz parte dessa Desse canal maravilhoso, mano Seja um guaxinim Então, valeu, guaxinim Vou falar Fala do guaxinim Fala chinei Valeu Fala do guaxinim Fala do guaxinim Fala do guaxinim Fala do guaxinim